Bem, hoje o Telavip é empresarial, é um Telavip muito especial. Estamos na inauguração do novo Esquinão em Tiradentes, um supermercado de primeira linha, da melhor qualidade, com produtos de altíssimo nível que você vai conferir no Telavip de hoje, além das entrevistas com os proprietários, os familiares, também os fornecedores. Tudo isso você confere nesse Telavip empresarial, que é um Telavip especial aí no Canal 11 para você. A partir de agora, vem comigo. Bom, o nosso primeiro encontro aqui na inauguração do novo Esquinão em Tiradentes, essa grande loja com toda a infraestrutura hipermoderna. O nosso primeiro encontro então é com o Sr. Luiz Nascimento, ele que é o anfitrião da família Esquinão. Está aqui, amigo de longa data, da minha família também, da vida nossa ali em Matuzinhos, vida de peleja, de muita luta, tem um supermercado em Matuzinhos, tem um em Santa Cruz de Binas, agora essa grande inauguração aqui em Tiradentes. Sr. Luiz, como é que o senhor se sente vendo os filhos tocando para frente, um grande empreendimento dessa natureza, seguindo, claro, o grande exemplo que o senhor sempre demonstrou para todos eles? A primeira coisa é a graça de Deus. A gente nem acredita que Deus pode fazer tanta coisa para a gente. E segundo é ver eles crescendo, né? Eles pegaram de pequeno e vai crescendo devagarinho, fazendo qualquer coisa. A gente se sente muito orgulhoso, muito feliz de ver o progresso. Isso é bom demais, porque Tiradentes é uma cidade turística, está bem próxima de São João, e já merecia um empreendimento desse tamanho, dessa grandeza já há alguns anos, né, Sr. Luiz? É, é bom. A gente fica satisfeito de ver a cidade crescendo e a gente também, junto, né? Não pode parar. Muito obrigado por esse encontro, por esse presente aqui, né? Para toda a Tiradentes, que é a nossa vizinha, co-irmã aqui de São João do Rei. A gente agradece todo esse carinho. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente, na nossa equipe, na TV Campos de Minas. Vocês que são parceiros da Rádio Vertentes também, do Jornal A Gazeta. Toda a família Esquinão está de parabéns. Muito obrigado. Eu te agradeço pela entrevista e fico muito satisfeito. Chegou aqui a primeira dama também, do Esquinão, né? Um abraço para a senhora. Tá, muito obrigada. Parabéns a toda a família. Muito obrigada. E a gente continua esse giro pelo novo Esquinão, inauguração em Tiradentes. Um espaço maravilhoso com produtos do mais alto nível. E você vai conferindo mais bate-papos no decorrer do programa com a família Esquinão, fornecedores, clientes, amigos aqui de Tiradentes. Mais um encontro aqui no novo Esquinão de Tiradentes, agora com a Elaine, nenhuma das irmãs aqui Esquinão, vamos dizer assim. Curiosidade. A Elaine não está no segmento do supermercado. Ela é engenheira ambiental na capital de todos os mineiros, a nossa BH, mas está aqui hoje prestigiando essa inauguração. Mas, Elaine, ficou muito lindo esse mercado. Como é que você está vendo aí essa conquista da família Esquinão, mas especialmente seus irmãos que estão nesse segmento, né? Tendo em vista que você também já é uma pessoa realizada na sua profissão, mas na capital mineira. É um momento muito importante para nós, né? Uma história que começou com o meu pai, muitos anos atrás, e cresceu com o apoio dos filhos. E para a gente, assim, é um momento super, super especial. É interessante agora esse bate-papo aqui, porque você é engenheira ambiental. Tiradentes é uma cidade, você sabe, turística, uma cidade barroca, vários espaços aqui, templos, casarões são tombados pelo patrimônio. Você, como engenheira ambiental, teve alguma influência aqui na estrutura dessa loja que a gente está vendo? É, a loja tem um conceito bastante sustentável, né? Uma loja, além de ser moderna, a gente vê toda a infraestrutura dela voltada para a absorção da luz solar, porque economiza energia elétrica, dá mais conforto para os funcionários. E isso vem de acordo com essa evolução sustentável que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Mas você participou, então, do projeto? Participei um pouco, pude contribuir, e com o apoio dos nossos irmãos, que eles compraram a ideia, né? Da arquiteta também, ficou um projeto bem bacana, e eu acho que é um diferencial também, né? Com certeza, tá lindo, viu, Helene? Parabéns, grande abraço para você, parabéns a toda a família. Estamos aí, com o Telavip circulando aí pelas gôndolas, pelos corredores, que lindo, e mostrando todos os detalhes desse grande supermercado que Tiradentes recebe agora. Aproveite, que é para todos. Maravilha, sempre simpática aqui nos recebendo, Helene. A família Esquinão, diga-se de passagem, nossa parceira em rádio, em televisão, sempre muito simpática. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo no Telavip, aguarde. Muito bem. No Telavip empresarial de hoje, inauguração do novo Esquinão em Tiradentes, luxo, muita modernidade. A gente volta a falar com a Helene, uma das irmãs Esquinão aqui. Ela é engenheira ambiental e ela participou também desse projeto aqui. Só que achei tão interessante andando pelo supermercado, Helene, achei tudo tão bonito, tão interessante, que eu voltei aqui para te entrevistar, para você dar mais uns detalhes sobre essa responsabilidade ambiental, social, da família Esquinão, com o público de Tiradentes, com o público em geral, tendo em vista que é uma cidade histórica, é uma cidade barroca, tombada. E a gente gostaria que você explicasse mais detalhes sobre essa modernidade, essa sustentabilidade. O novo Supermercado Esquinão é um supermercado moderno, arrojado, o que demonstra que a família Esquinão preocupa, sim, com a sustentabilidade, com o meio ambiente equilibrado. Aqui a gente utilizou vários conceitos, como a iluminação natural, os pisos permeáveis, também teve uma grande preocupação com produtos modernos, duráveis e de boa qualidade. Inclusive aqui, nesse ambiente exatamente onde a gente se encontra, é um ambiente que tem a luz solar, é uma economia de energia e também um desgaste a menos para o meio ambiente. O uso da luz natural, ela poupa recursos, né? E também no horário de verão permite que a gente usufrua mais dessa luz natural, agora no horário de verão também. E tem outras questões que o supermercado preocupou. O gerador, por exemplo, tem essa parte de geração de energia através do gerador, sem ser a energia diretamente ligada? É, a gente tem o gerador interno também, né, que poupa o uso desse recurso, permitindo que ele seja utilizado pela população em geral, com isso a gente tem o nosso gerador interno. Tem outras questões também, que são os produtos que foram utilizados, são produtos de boa qualidade, que permite que eles sejam utilizados por um bom período, evitando que a gente precise de extrair esse recurso da natureza. Beleza. Obrigado, Elayne, por essa participação que foi mais uma aula aqui de sustentabilidade, né? Obrigadão, parabéns mais uma vez, tá bom? Obrigada. Um abraço. Outro pra você. E a gente continua esse giro todo especial no Tela Vip, empresarial e inauguração do Esquinão. Daqui a pouquinho eu vou bater uma prosa também com o Rogério e o Fábio, eles que são aí os grandes responsáveis por esse empreendimento, né, Elayne? Então daqui a pouquinho aguarde aí que a gente vai bater um papo com essas duas figuras, meus amigos, que vão falar um pouquinho mais do que vem pela frente, inclusive na área promocional desse grande supermercado, desse grande empreendimento aqui em Tiradentes. Bom, o Tela Vip empresarial de hoje aqui no Esquinão Tiradentes, inauguração agora há pouco, a fita inaugural foi cortada pela família Esquinão, a família Nascimento, e do meu lado agora o Fábio, um dos grandes responsáveis por esse empreendimento aqui na histórica Tiradentes. Fábio, feliz da vida, né? Uma grande estrutura sendo entregue a essa comunidade Tiradentes. Tiradentes não tinha, nunca teve um supermercado dessa grandeza. É, realmente é um sonho nosso muito antigo, mas devido aos problemas de terreno, patrimônio histórico, IFAM, então não dispostamos a conseguir um terreno e fazer a estrutura, que está bem com a estrutura digna da cidade, e com todo o jeito que o IFAM determinou, sem agredir o meio ambiente, sem agredir as características da cidade. Pois é, eu entrevistei agora há pouco a Zuleika, que é a Zuleika Lombardi, que foi arquiteta, a sua irmã Elaine, que participou também na sustentabilidade, ela é engenheira ambiental em Belo Horizonte, e elas me contavam que teve que fazer todo um processo de adaptação a Tiradentes, exigência, inclusive porque é uma cidade, bem dizer, tombada pelo patrimônio, né? E uma cidade conhecida no país inteiro. E vocês, da família, como é que se sente entregando um empreendimento dessa grandeza para uma cidade justamente que é conhecida no país inteiro? Ou seja, o turista que vier de qualquer canto do país e do mundo, ele pode chegar aqui no Esquinão, que ele vai encontrar um supermercado top. Ele vai encontrar produtos de primeiríssima qualidade, não só o turista, como o pessoal da cidade da Redondeira. Vai fazer uma coisa para agradar todo mundo, Tomar. É o, como diz, a comunidade local, da região, o turista que vem de longe, é uma estrutura para dentro do mundo. Realmente, pode ver que o mix da loja é um mix muito grande, tem uma variedade muito grande de produtos, de todos os tipos de produtos, mas justamente para atender bem o turista que estava... Nós não tínhamos uma loja, a outra loja é uma loja muito apertada, muito acanhada. Não, a cidade merece o que está aí, nós tínhamos para isso. Inclusive, agora, com uma infraestrutura de estacionamento. É, você conhece Tiradentes, igual nós, há muitos anos, não tem lugar para funcionar. Então, nós temos um estacionamento muito grande, padaria, uma estrutura muito grande de açougue, de hot food muito grande. Então, é um supermercado para toda a região, não só para Tiradentes, é um supermercado que qualquer pessoa que vier do Brasil, São João e região, Tiradentes, vai estar bem atendido. Vai, vai encontrar um supermercado de capital. Eu já falei isso aqui em uma entrevista anterior com o pessoal aqui que eu venho entrevistando. E agora, para a gente finalizar, Fábio, aqui com a participação do seu garotão... Cauã. Cauã está aí, né, Cauã? Está feliz, né? Aham. Orgulhoso do papai? Aham. Do vovô? Está bem. Maravilha, Cauã. Grande abraço. O bicho já está começando a trabalhar conosco, porque hoje, até a meia-noite, quase meia-noite... Seguindo os passos, né? Lá do pessoal no Morro Grande. A idade dele, eu já trabalhava nos supermercados. Já começando lá com o seu avô, lá no Morro Grande, né? Lá no Morro Grande, né? O Cedino, aquele pessoal lá. Esse mesmo. E vindo aí, as raízes, né? Brotando. Estudando a gente trabalhar. E o Cauã dando sequência. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você falasse a vontade aqui de parceiros, de familiares aí, com agradecimento, alguma explanação sua à vontade. O empreendimento desse é uma coisa muito grande e a gente não conseguiu nada sozinho. Nem só a nossa família não conseguiu isso, não. Muita ajuda de muito amigo, fornecedores, os funcionários dedicados ao máximo. A equipe é fundamental. A minha equipe de funcionários é a segunda família que eu tenho mesmo. Questão de dedicar ao extremo mesmo. Vim trabalhar a 100 horas para entrar, para sair. Orgulhoso, trabalhando todo mundo vestindo um uniforme. Não, se estão vestindo a camisa dos supermercados que não. E você conversa com o funcionário, vai alegria que estão no rosto também de estar participando junto com nós desse lançamento, desse mercado na cidade. Beleza, Fábio. Parabéns. Um grande abraço a você. Rogério, Paulo, suas irmãs, toda a família em geral. E vale a pena lembrar que aqui, no Esquinão, como lá em São João del Rey, em Santa Cruz de Minas, promoções diárias, preços lá embaixo. Arrasadores, hein? Não tem esse negócio de que tirar a dente é caro. Não, não. Que o preço está lá rasteirinho, meu. É muito bom mesmo, é um preço excelente. Nós estamos brigando muito, num bom sentido, uma briga boa de preço. Então, queremos mostrar qualidade, prestação de serviço e preço baixo, que todo mundo consegue fazer isso. A inauguração do Esquinão Tiradentes, uma loja moderníssima, chiquérrima, com produtos de alta qualidade. E por falar em produtos de alta qualidade, está do meu lado aqui o Denilson. Denilson Serpa, da Serpa e Serpa Representações. Ele representa o arroz da mata e rei da panela. Como é que você se sente, Denilson, botando seus produtos dentro de um supermercado dessa grandeza, numa cidade tão importante para o barroco nacional como Tiradentes? Tovar, eu queria, primeiramente, parabenizar ao Esquinão, que é um belo empreendimento, uma bela loja. E, eu acho que era mais do que na hora, o pessoal de Tiradentes merece isso. E, dizer também que, tanto o rei da panela como o arroz da mata, nós somos parceiros do Esquinão, assim como somos de outros. E, gostaria também de parabenizar o povo de Tiradentes, que tem nos prestigiado também, consumindo o nosso produto. Pois é, e a gente vai mostrar aqui agora, o pessoal está fazendo aqui uma degustação de um carreteiro, né? Vamos tirar a tampa. Tirar a tampinha aqui, olha aí. Olha só que trem chique. Eu vou também cair na colher daqui a pouquinho, cair no garfo aqui, degustando esse carreteiro. Mas, Denilson, é bom demais você botar um produto dessa qualidade dentro de um supermercado com esse know-how e, claro, sabendo que o público de Tiradentes não é um público só da cidade, é um público também de turismo gigantesco. Isso, com certeza. Tiradentes hoje é uma evolução, é o futuro, né? Entendeu? E a gente está aqui presente, é importantíssimo e a nossa empresa está muito satisfeita nessa parceria com Esquinão. Obrigado, Denilson. Bons negócios para você, tá? Já, já a gente faz mais uma entrevista aqui e encerra o Tela VIP Empresarial e você vai acompanhando imagens aí do novo Esquinão em Tiradentes, que está muito show de bola. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente. Tchau. Tchau. Outro. A gente encerra assim mais um Tela VIP aqui pela TV Campos de Minas. Hoje um Tela VIP especial, um Tela VIP empresarial, mostrando para você aqui todos os bastidores da inauguração do novo Esquinão Tiradentes. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo programa. Tchau. Tchau.